Olá, meus amiguinhos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuação à reprodução dos animais, que é o nosso tema. E como ele é bem extenso, nós vamos falar mais um pouco. Nós vamos classificar a reprodução dos animais em ovíparos, vivíparos e ovivíparos. O que são ovíparos? São animais que se desenvolvem dentro de ovos, vivíparos. São animais que se desenvolvem no interior da barriga dos animais. Ovóvíparos se desenvolvem dentro de ovos na barriga da mãe. Esse é muito interessante, porque vejam só, nós também falamos sobre a vaca, que a vaca fica com o filhote dentro da barriga até ele nascer. Os gatos também, os coelhos. Mas o interessante também é que tem outros animais que se desenvolvem através de ovos. É o caso da galinha, é o caso do pato. Elas põem os ovos, colocam a própria quintura do corpo e é aí que nós chamamos que eles chocam os ovos. E na quinturinha do corpo da mamãe nascem os filhotes. E tem animais que além de eles, os filhotes ficarem na barriga dele, quando eles nascem eles mamam, que é o caso do gato, o caso da vaca. Mas tem um caso bem interessante, que é do peixe. O peixe, por que é tão interessante, Tiana? Porque o peixe, os ovos que eles põem, fica dentro da barriga da mamãe até o nascimento. Por quê? Porque tem animais que colocam os ovos, vamos dizer assim, a tartaruga. Ela sai do mar, faz um buraco na areia, coloca os ovos, cobre, esconde, claro, dos homens, do ser humano e vai embora. Quando a tartaruguinha nasce, ela já procura o mar. Mas a tartaruga, ela só põe os ovos e deixa eles lá e vai embora. A galinha choca até os pintinhos nascerem. Entenderam? A galinha, o pato e quando eles nascem, elas ensinam ele a ciscar, procurar os alimentos dele até eles ficarem maiores. Os gatinhos, quando ficam, os animais dentro da barriga, quando botam para fora, quando nascem, também os cachorros, eles ficam com um peito para dar de mamar até eles ficarem maiores. Já os peixes, eu achei muito interessante esse dos peixes. Eles ficam com os ovos dentro do corpo. Ele fica lá, a barriguinha cheia de ovinhos até o nascimento. Depois é que eles vão botando aqueles ovinhos para fora e vão nascendo os novos peixinhos. Então, nós temos ovíparos, animais que se desenvolvem dentro de ovos, vivíparos no interior da barriga dos animais. Ovovíparos se desenvolvem dentro de ovos, na barriga da mãe. É esse que a gente acabou de falar. Então, as cobras também nascem de ovos. Então, na página 96 e 97, nós vamos fazer umas atividades que eu vou explicar a vocês. Caracterize o tipo de reprodução dos animais apresentados na foto, o A e B. E, para isso, escreva as letras das imagens correspondentes em cada item. Vamos lá. Letra A. Filhote de torto americano saindo do ovo. Filhotes de rato. Letra A. Quanto é o tipo de reprodução esses animais são? Ovíparos, ovovíparos ou vivíparos? Você só vai botar a letra A e B. Veja onde vão colocar. No B, onde se desenvolvem os filhotes antes do nascimento? Interior do ovo, mantido no interior do corpo da fêmea, interior do ovo depositado no ambiente, interior do corpo da fêmea e um órgão chamado útero. Útero é onde fica a cria até o nascimento. De onde os filhotes obtêm os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento antes do nascimento? Da mãe ou de estruturas presentes no corpo? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar também. Eu saio. Identifique o animal que se reproduz de forma semelhante a cada um dos animais apresentados nas fotos, A e B. Leoa e seu filhote. Tartaruga verde. Na página 97 nós temos mais algumas atividades. Alguns animais liberam seus gametas no ambiente, outros inseram os gametas masculinos no corpo da fêmea. Sobre os tipos de fecundação, complete as frases abaixo com a palavra adequada entre parênteses. Se necessário, faça uma pesquisa. Letra A. Quando a fecundação ocorre em um ambiente, ela é chamada de fecundação interna ou externa? Quando a fecundação ocorre no interior do corpo da fêmea, ela é chamada de fecundação interna ou externa? Quatro. Alguns animais como o coala desenvolvem-se no interior do útero materno, mas nascem antes de completar esse desenvolvimento. Esses animais são chamados de massupiais. De acordo com as informações, preste atenção, com as informações acima, o coala é um animal ovíparo, ovo ovíparo, ovivíparo. Aqui tem o coala, aproximadamente ele tem 18 centímetros de comprimento. O coala com o filhote em sua bolsa. Letra B da página 97. Desembaralhe as letras seguidas setas e descubra a palavra que completa corretamente a frase abaixo. Após o nascimento, os filhotes da maioria dos massupiais continuam sob o desenvolvimento em um tipo de bolsa encontrado no corpo da mãe. Essa bolsa é chamada... Faça uma pesquisa, letra C. E cite outro animal massupial. Façam as atividades, qualquer coisa, me chame no zap. Eu estou aqui para ajudar vocês. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.